E agora um noticiário regional das nove e meia com Nicolau Fernandes. Mais de três dezenas de voos foram cancelados ontem e hoje de madrugada no aeroporto da Madeira. Por isso há muita confusão. São milhares de passageiros atingidos por esta situação. O vento forte está a perturbar as operações. No entanto, há melhorias esta manhã. Seis aviões já conseguiram aterrar na Madeira, o que dá uma indicação de que a situação pode voltar à normalidade em breve. No entanto, há muita gente à espera ainda de vez para embarcar. E no rescaldo das eleições autárquicas, fica essa indicação, uma coligação alargada, semelhante à que ganhou a Câmara Municipal do Funchal, venceria as eleições regionais. O diário apresenta os números. Uma coligação que reunisse o PS, JPP, Bloco de Esquerda, PDR e Nós, conquistaria 22 deputados numas eleições regionais, relegando o PSD para o segundo lugar, com apenas 19 mandatos. São números que não estão a animar as hostas laranjas à Comissão Política do PSD Madeira. Reuniu-se ontem à noite e admitiu fazer ajustamentos ao nível interno do partido, bem como corrigir aspectos que estejam menos bem na governação. Tranquada Gomes, o porta-voz, admitiu que estes resultados não são nada animadores. Assume que o partido tem de mudar e muito para não falhar em 2019. Desde logo, alterar a estratégia de comunicação, bem como criar uma estrutura profissional. As medidas a nível interno terão a ver, obviamente, com aquilo que se passou, com ajustamentos que serão necessários fazer. Vamos também olhar para a governação, vamos ter essa humildade de corrigir algum aspecto que esteja menos bem e, sobretudo, falar com mais proximidade dos cidadãos. Essa é a primeira lição que retiramos destes resultados. O PSD falhou, em algum aspecto, ao nível da comunicação. Estamos cientes que essa foi, de facto, uma pecha que tivemos na abordagem destas eleições, mas não repetiremos esse erro, obviamente, em 2019. Nós temos que ter uma estrutura mais profissionalizada ao nível do partido. Nós defrontamos adversários que hoje estão altamente profissionalizados e, portanto, temos também que estar, nessa medida, no mesmo patamar para disputar com esses partidos, as legislativas, desde 2019. Portanto, sentimos essa dificuldade, vamos tentar repará-la e já, porque hoje inicia-se um novo ciclo e um novo desafio para o PSD Madeira. O PSD Madeira quer alterar muito a forma de comunicar mudanças, que devem também chegar ao Governo Regional e que constituíram um alerta para a necessidade de mobilização do partido para as próximas regionais. Para já, Tranqueta Gomes assegura que a liderança do partido não está em causa. Essa questão não se colocou, como é óbvio. Portanto, será uma não questão. O PSD tem os seus órgãos e direitos com a sua legitimidade e, portanto, não foi um assunto sequer em equação ou que fosse abordado ainda com o do levo de qualquer um dos presentes. Confrontado com a possibilidade do PSD enfrentar em 2019 uma coligação semelhante à que ganhou no Funchal, Tranqueta Gomes acredita que tal é pouco provável, mas afirma que, se tal vier a acontecer, é um fator acrescido de motivação no PSD. Continuamos a ser o principal partido na região. E o facto de também ter, se porventura, esse cenário de coligação alargada se repetir, isso será um fator acrescido de motivação para o próprio Partido Social Democrático. Porque numa coligação negativa como essa contra o PSD, o PSD bater-se-á com galhardia. E no passado nós provamos que éramos capazes de ultrapassar essas dificuldades. Sempre que houve coligações negativas contra o PSD-Madeira, o PSD-Madeira ganhou. E ganhou porquê? Porque motivou-se. Porque corrigiu erros, corrigiu erros, percursos, e nós estamos conscientes da nossa responsabilidade, como maior partido da região autónoma da Madeira, que essa responsabilidade é uma responsabilidade que nos faz, obviamente, motivar, que nos faz vencer os desafios, mas isso tudo tem um denominador comum. A humildade de saber ler, de aprender com o passado e potenciar a vitória em 2019. O PSD considera que os resultados das autárquicas, de facto, não foram nada animadores. O partido assume falhas e mostra-se preocupado com as regionais de 2019. Já há resultados finais no Funchal. Os dados definitivos indicam que o PSD mantém a Junta de Freguesia de Santo António, a última a ser escrutinada, e a confiança, de facto, fica com a maioria na Câmara Municipal. O Presidente da Junta de Freguesia de Santo António diz que o atraso no apuramento dos resultados se deveu a discrepâncias no número de votos. Rui Santos garante que não houve desvios. Durante o dia, os ex-coordinadores vão descargar nos cadernos eleitorais os votos, as pessoas que vão votando, e é suposto ser, ao fim do dia, os eleitores daquela secção de votos. Só que depois vão abrir a urna, ou tinham mais um voto, ou tinham mais dois, ou mais três, ou menos dois. E esse pormenor técnico invita, não permite, a Comissão Nacional das Direções não permite, que se encerre essas três ou duas mesas cáis, que se salveu, que são três, é virtude de não se encontrar um número que seja coincidente. E porquê que o número não é coincidente? Porque as mesas que sobre a nossa oferta de ajuda, e as outras fizeram, não conseguimos tratar o ERS, essas duas ou três mesas, os Presidentes disseram que já tinham selado os votos, se recusaram a selar para voltar a fazer a recontagem, e não se conseguia corrigir essas duas ou três discrepâncias, quer dizer, se trata-se de discrepâncias, dois, três, quatro votos não é mais daquilo. Portanto, os votos estão lá, estão a mal contados, é isso que me está a dizer? Os votos estão lá, o que não está a conceder, é os votos que foram distribuídos pelos brancos, nulos e pelas forças partidárias, em função dos votos que eles declararam, que entraram dentro da urna. Não imagino que dizem que entraram na urna, façam a descarga dos cadernos eleitorais, vai lá, 500 votos, vou falar em números redondos. E quando vão contar os votos que estão dentro da urna, ou tem 502, ou tem 498. Esses números não combinam, não coincidem com aquilo que está lá. E aí tinha que fazer uma recontagem, fazer ver onde é que houve falhança, saber que se os dois cadernos eleitorais, que são dois, tenham sido carregados nos mesmos lugares, etc, etc. E isso tinha que ser feito e não foi feito. É isso que o juiz da Assembleia de Apuramento vai obrigar esses mesmos presidentes de mesa e as suas equipas a fazer essa recontagem. Agora, é assunto que fica para a Assembleia de Apuramento, que está a decorrer na Câmara Municipal do Funchal. O que é certo é que tudo isto de caso fez atrasar o processo. Luiz Santos acusa alguns partidos de não terem cuidado com as nomeações de delegados para as mesas de voto. São necessários alguns conhecimentos. Há pessoas que se calhar não estão a aceitar o resultado, ou não querem aceitar. Mas pronto, isso é normal. Eu, contra eles, não tenho nada a dizer. Esperemos pacientemente com o apuramento final. E esperemos que, em termos de futuro, os partidos cumpram a lei, coloquem pessoas nas mesas, coloquem as habilitações literárias necessárias. Nós temos dois cargos muito importantes nas mesas, que é o presidente da mesa, e principalmente o secretário. O secretário tem que ser uma pessoa que, pelo menos, sabe escrever bem, que sabe livrar uma ata, que sabe preencher toda uma panóplia de documentos que é necessário para que o ato corra bem. E isso cabe, de facto, aos partidos. Como sabem, quem nomeia os membros das mesas não é o presidente de junho. O presidente de junho, por exemplo, mete uma figura presente nessa reunião. Quem nomeia é os partidos. Quanto aos resultados propriamente ditos, o presidente da Junta de Fraguesia de Santo António diz que o PSD tem de refletir, e muito, sobre o que sucedeu nestas eleições autárquicas ao PSD. Um incêndio que deflagrou, ontem à noite, na Quinta Grande, chegou a ameaçar uma residência. Os bombeiros voluntários da Câmara de Lobos mobilizaram uma equipa de seis homens, apoiados por duas viaturas de combate a incêndios, uma ligeira e outra pesada. Os meios foram posicionados no caminho da abelheira para atacar as chamas que lavravam numa zona de difícil acesso. De acordo com uma fonte da corporação, o fogo chegou a ameaçar uma habitação, mas a rápida intervenção dos bombeiros permitiu travar o avanço das chamas. Recordo-se que a madeira está subalerta amarelo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Alerta que está em vigor, pelo menos, até às nove da noite de logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto